Bom, agora sim, voltando agora à estrada real, como vocês sabem, eu já fiz as três estradas e ficou faltando um final do caminho dos diamantes. Já fiz o caminho velho, o caminho novo, Sarabuçu, e agora eu vou terminar o caminho dos diamantes. Aqui é o marco, é o totem, na verdade, da estrada real, e aqui eu vou seguir para Morro do Pilar, que é a próxima cidade que está faltando para mim até Diamantina. Estou aqui no meio da estrada, caminho dos diamantes, que é a estrada real. Esse rio, que eu não sei o nome, ele percorre todinha a estrada. Olha que maravilha que é isso. Local muito bonito. Bom, então vamos seguir para Morro do Pilar. Vamos embora. Ali, a joaninha, no meio do nada, e olha só o poeirão que é aqui. Está vendo? Tadinha da joaninha. Aqui nós temos a igreja Nossa Senhora do Pilar. E depois eu vou dar uma mostrada, uma mostrada não, né? Vou dar uma filmada lá dentro para vocês. E aqui é a igreja Nossa Senhora do Pilar, por dentro. E isso é que é dormir protegido, ó. Morro do Pilar. Essa noite eu vou dormir maravilhosamente. Olá, eu de novo. Continuação do nosso vídeo, estrada real, caminho dos diamantes. Agora eu estou aqui na estrada dos diamantes, sentido Conceição do Mato Dentro. Estou saindo de Morro do Pilar. E hoje tem uma festa em Conceição do Mato Dentro. É a benção dos cavaleiros. Só terra. Beleza? Vamos lá. Olha aqui a minha joaninha, vou usar do jeito que eu gosto. Tudo é empoeirada, tudo é suja. Olha lá, olha só. Bom, ali está o totem. E onde tem esse totem aqui, significa que eu tenho que virar para o lado que ele está. Então eu tenho que pegar a esquerda aqui e ir embora. Tá bom? Então vamos para Conceição do Mato Dentro. Olá, de novo eu. Aqui, Santuário Bom Jesus de Matosinhos. Em Conceição do Mato Dentro. Hoje tem uma festa da benção dos cavaleiros. Eu acho que vem gente do Brasil inteiro para essa festa. Depois eu vou falar para vocês como se chama essa festa aqui. Para vadiar, né? Eu não lembro. Pessoal, são 235 anos do jubileu do Senhor Bom Jesus. Acho que vem gente do Brasil inteiro, né? Como eu havia dito. E depois tem a benção dos cavaleiros, que vai acontecer aqui também. Tem uma olhada, tem barraca e gente por todo o lado. Nossa, tem muita gente nesse evento. E aí Olha a quantidade de gente que veio para a festa do jubileu. São milhares e milhares de pessoas em barracas. É o maior camping do mundo. Gente, olha o tanto de barraca que tem de gente. Eu acho que deve ter gente do Brasil e acho que até de fora que vem nesse jubileu. Só que aqui eu não encontrei nenhum motorhome até agora. Na verdade, só a minha home office joaninha que está aqui. Aqui nesse lugar aqui, Conceição do Mato Dentro, a festa hoje vai ser abençoada dos cavaleiros. Só que na verdade depende de tudo dele. Será que ele está feliz, está contente com a festa? Não me parece muito, não. E esses dois aqui? Não sei. Pela cara dele, também não sei se está gostando da festa. Porque na verdade para eles não está sobrando nada da festa. Só aqui ficar que nem um idiota aqui parado. Depois ser montado por alguém para desfilar no meio da festa. Não sei se é certo ou errado. Mas, se você está gostando da festa, responde, né? Nós estamos aqui em Conceição do Mato Dentro. Eu fui surpreendido fazendo o caminho dos diamantes. Tanta barraca na festa do jubileu. Olha isso. Tanto de barracas. Por todas as partes, aqui próximo da igreja, tem barraca. Olha isso como é que é. Acho que tem milhares de pessoas para essa festa do jubileu. Pessoal, aqui na festa do jubileu tem um banho. Está liberado das 12h às 19h. Muito bom. Olha que maravilha que é isso. Solta, às vezes, a tua toalha, a tua sabonete, o shampoo e tomar banho. Na festa do jubileu, se quiser fazer um exercício, próximo da igreja tem uma academia. Mas, como não é a minha praia hoje, então eu vou só tirar foto e filmar. Algo da água hoje. E aí... Não good. Tem todo que responde. A localista, Mato Mata Mata Mata, Tchau, tchau. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. O centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. E o centro do Mato Dentro é um dos desfiles de cavalo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui é a igreja à noite E todo aquele pessoal que eu mostrei para vocês durante o dia dos acampamentos, tudo Eles vão ficar nesse jubileu até o dia 24 Onde o padre vai abençoar todo mundo Então eles vêm aqui todo ano e ficam mais ou menos 15 dias aqui E ficam acampados do lado da igreja, como eu mostrei de dia Eles passam a noite aqui Agora vocês vão ver aqui a cidade, aqui à noite E aqui o pessoal que vem para o jubileu Agora já são quase 11 horas E estou me preparando para dormir E aqui vai ser o local onde eu vou dormir Olha, pior que é perto dos banheiros, né? Banheiro químico Mas foi o único lugar plano que eu achei Mas em compensação, olha a vista da cidade Será que dá para você ver melhor a vista da cidade? Isso aqui é a vista hoje do meu quintal Quer dizer, do nosso quintal, né? Hoje está tendo uma festa Aqui na igreja é o jubileu Mas a cidade está fazendo muita festa Então tem um conjunto sertanejo tocando lá em cima, lá naquelas luzes Espero que não grave a música deles Senão vai dar direito autoral Olha, essa aqui é a minha vista Olha que lindo isso Eu estou no morro A igreja fica no morro Olha que lindo que é Esse é meu jardim O nosso quintal, na verdade